Música Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tenta me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar Alguém de novo em mim Só existe você E nessas horas Seu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tenta me despeçar Tenta me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo em mim Só quer te ver de novo em mim A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar Alguém de novo em mim Alguém de novo em mim Alguém de novo em mim Só preciso de novo em mim Só preciso de você Alguém de novo em mim Alguém de novo em mim Oh, tudo bem Que vou te ver A gente ficou Agora eu só gostou Não vou te esquecer Supervisita force eu te falar To afir de você Se eu te ver Pode ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua Vidinha de paladar E dá outro gosto Pra essa sua Boncadinha sacra V носa ona comigo sim Vai comigo igual aos dois não tem Se reclamar cê vai casar também Em comunhão de vez Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo igual aos dois não tem Se reclamar cê vai casar também Em comunhão de vez Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Romário CD O Moral de Lagoa da Palha Tudo bem, que vou te ver A gente ficou, o coração gostou, não vou te esquecer De super visita, resolvi te falar Tô afim de você, se eu não tiver, vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua, pouca de ressaltar Mãe namora comigo sim, comigo a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, em comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Mãe namora comigo sim, comigo a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, em comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Mãe namora comigo sim, comigo a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, em comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Mãe namora comigo sim, comigo a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, em comunhão de bens Seu coração do meu, o mesmo seu também Vai namorar comigo sim O que ouve, porque você não entende o telefone Porque você invita até meu nome Tô precisando tanto de você E me escuta, é que eu não sei amar pela metade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Eu quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é ver É melhor daqui pra frente ser somente amigo Para com isso, perdoa meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceita Eu só te aceito, se for do meu jeito Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Para com isso, perdoa meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito, se for do meu jeito Se você quiser, vai ter que ser assim Não tá combinado Eu cuido de você Você de mim Eu mudei Mudei porque não posso ficar longe de você Eu quero te olhar nos olhos E te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu já quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando Tô me recuperando O que eu quero é viver É melhor daqui pra fim de ser somente amigo Para com isso, perdoa meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceita Eu só te aceito, se for do meu jeito Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Para com isso, perdoa meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito, se for do meu jeito Se você quiser, vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Você de mim Fábio Fecha O som do parede Romário Cedês O Moral de Lagoa da Falha Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gostoso de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabia que alguém tem feito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque alguém tem feito O que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Romário Cedê O Moral de Lagoa da Falha Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Me disse que o bom da vida é ser solteiro Me disse adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gostoso de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha conversa Sabia que alguém tem feito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque alguém tem feito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque alguém tem feito O que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque alguém me enfrenta o que você trans espera Eu era, eu era, eu era Se eu era querido, eu te liguei Descobro sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por um sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passa de um minuto, pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da primeira vez que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da primeira vez que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da gente fazendo amor Romário Cedês, o moral de Lagoa da Palha Sem querer, querer, eu te liguei Desculpa sozinho, no celular tá com o problema do display Uma hora dessa bolsa e mel, desculpa Já que me atendeu, escuta Se passa dois minutos, pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da primeira vez que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da gente fazer amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da primeira vez que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da gente fazer amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade, da primeira vez que a gente ficou Tô com saudade, com seu beijo gostoso Tô com saudade, da gente plantando amor Tô com saudade, da gente plantando amor Pra buscar coisas que não deu pra levar E se for sair, deixa a chave no lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto, seja beija em sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida, seja te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto, seja beija em sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida, seja te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim Ali eu não tô preparada pra me despedir Romário C.B. O Moral de Lagoa da Palha Eu entro no quarto e vejo sua mala fechada no chão No guarda-roupa vestido de solidão Doido demais no coração E na geladeira Vem te dizendo que só vai voltar Pra buscar coisas que não deu pra levar E se for sair, deixa a chave no lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto, seja beija em sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida, seja te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto, seja beija em sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida, seja te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim Ainda não tô preparada pra me despedir Ainda não tô preparada pra me despedir Seguindo parado não se posta a mais de uma hora Minha atitude insuspeita, mas escute agora Eu marquei com ela que aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho uma volta de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Oh, frentista O Mário Cedês O Mário Cedês O Moral de Lagoa da Palha Seguindo parado não se posta a mais de uma hora Minha atitude insuspeita, mas me escute agora Então marquei com ela que aguenta mais um pouco que ela deve tá chegando aí Pensando bem Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho uma volta de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Oh, frentista Esse sem contembro gastar com o álcool Me tira da reserva, põe só 10 no carro Os outros não tentam deixar eu beber Até ela aparecer Oh, frentista Esse sem contembro gastar com o álcool Me tira da reserva, põe só 10 no carro Os outros não tentam deixar eu beber Até ela aparecer Oh, frentista Esse sem contembro gastar com o álcool Me tira da reserva, põe só 10 no carro Os outros não tentam deixar eu beber Até ela aparecer Oh, frentista Tchau 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 Tchau